O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul começou a analisar a destituição da presidente Park Geun-hye, envolvida num escândalo de corrupção e tráfico de influências. A primeira audiência durou apenas nove minutos devido à ausência da chefe de Estado. A próxima sessão terá lugar na quinta-feira e, se Park Geun-hye faltar novamente, o processo avançará sem a sua presença. O Tribunal Constitucional tem seis meses para ratificar a destituição da presidente, aprovada pelo Parlamento Sul-coreano a 9 de dezembro. Park Geun-hye encontra-se com as funções suspensas e o Primeiro-Ministro assegura de forma interina o cargo. Se o Tribunal validar a decisão dos deputados, a presidente será afastada e o país vai a eleições. Entretanto, a Coreia do Sul oficializou, junto da Dinamarca, onde foi detida, o pedido de extradição de Chung-yo-ha, filha da amiga da chefe de Estado Choi Soon-sil, no centro do escândalo de corrupção.